Salve estudantes inscritos aqui no canal Fijar Atualidade, joinha com vocês! Quem tá falando aqui é o professor Oswaldo e dando continuidade a nossos vídeos da geografia do Brasil, nós vamos falar um pouquinho dos climas aqui do Brasil. Como são definidos os climas aqui no Brasil? Eles são definidos pela atuação de uma série de fatores naturais, que vão variar de acordo com a disposição geográfica, com as temperaturas e as massas de ar. Grande parte do país vai se encontrar entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que são zonas de baixa latitude e de clima quente e úmido. Mas aluno, é apenas essa disposição geográfica que faz com que nós possamos medir o clima? Não, a variedade do clima também depende da pressão atmosférica, da latitude, longitude, a ação dos ventos e também dos mares. No Brasil, nós temos cinco massas de ar que vão contribuir aí para a formação climática. Vamos conhecer então. A primeira, a massa tropical atlântica, que é criada no Oceano Atlântico e exerce funções na zona litorânea do Brasil. Como é quente e úmida, ela provoca chuvas quase o ano inteiro. Já a massa tropical continental origina-se da planície de Chaco, que também engloba a parte da Bolívia, Argentina e também da planície paraguaia. E ela vai atuar no interior da região Sudeste, Sul e também da Centro-Oeste. Essa massa vai criar o clima quente e seco. Já a massa equatorial atlântica, ela nasce no Oceano Atlântico e atinge parte do Litoral Norte e também do Nordeste Brasileiro. Ela é quente e úmida, mas quando chega ao centro do continente, ela vai perdendo a umidade. Já a massa equatorial continental origina-se no Oeste da Amazônia e produz chuvas no verão e no outono em todo o território brasileiro. E a quinta massa é a massa polar atlântica. Ela vai nascer lá na parte do Oceano Atlântico, que tem proximidade com a Patagônia. Como ela é uma corrente fria e úmida, ela apenas vai trazer para a gente uma mudança de temperatura drástica lá no inverno. E ela vai trazer ali até mais ou menos meados ali do trópico de Capricórnio. Beleza, pessoal? Então, a partir de conhecer um pouquinho as massas de ar brasileiras, nós vamos conhecer os tipos de clima do Brasil. Que bom! Os tipos de clima do Brasil foram definidos através da observação de zonas atmosféricas aqui do planeta. E o primeiro clima é o clima equatorial. E ele vai predominar nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, o Oeste do Maranhão e também no norte do Tocantins, além, é claro, do Mato Grosso. E ele vai estar muito próximo aí à linha do Equador. Ele tem como característica ser quente e úmido e vai contribuir com as elevadas temperaturas e a grande quantidade de chuva. As estações do ano, elas não são precisas, pois as taxas de temperaturas são altas durante o ano todo. Por causa disso, a evaporação é intensa e bem constante, o que leva ao aumento da umidade do ar e, consequentemente, a baixa amplitude térmica. A amplitude térmica é a oscilação de temperatura, tá bom? Esse clima, ele vai abrangir as florestas equatoriais que tem o sol pobre. A riqueza em diversidade é proveniente da decomposição de frutas, folhas e também dos restos de animais. Já indo para o clima tropical, é o mais marcante nas regiões centro-oeste e também, é claro, na região sudeste. Ele vai proporcionar duas estações bem definidas, um inverno quente e seco e um verão chuvoso e quente. A latitude e o relevo dessas regiões, elas vão contribuir para algumas dessas formações, beleza? Um exemplo disso é o clima tropical chuvoso, que é atuante em zonas próximas à linha do Equador. Já o clima tropical de Monção, ele é atuante mais nas zonas costeiras. O clima tropical úmido e seco, ele é atuante bem no centro-oeste brasileiro, tá? O clima tropical semiárido e árido, ele atua muito na região nordeste. E o tropical de altitude, no sudeste, beleza? Já indo para o clima tropical semiárido, ele atinge parte da região nordeste, como o sertão e também o norte de Minas Gerais. As temperaturas, elas são bem elevadas e a umidade do ar é muito baixa. As massas de ar que vão transitar nessas zonas seriam a equatorial continental, a tropical atlântica, a equatorial atlântica e um pouquinho no inverno da polar atlântica. No entanto, elas vão perder a umidade no trajeto e chegam bem secas ali, né? As chuvas são muito irregulares, não vão ultrapassar 800 milímetros ao ano. O nordeste, por exemplo, ele sofre influência da massa tropical atlântica, que é totalmente seca, pois ao passar pelo planalto da Borborema, a massa de ar, ela vai perder a umidade. Já indo para o clima tropical de altitude, que dentro dos climas brasileiros, ele é predominante em áreas serranas, principalmente dos quatro estados da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também, é claro, de Minas Gerais. E por quê? Devido à penetração da massa polar atlântica, o inverno é um pouquinho rigoroso, tá? As temperaturas são baixas e atingem uma média inferior a 18 graus aí. Já as chuvas ocorrem com maior intensidade na estação do verão. A altitude, ela vai contribuir com o surgimento de pradarias, de florestas temperadas e também das florestas de coníferas. Algumas delas, no caso, perdem as folhas no período de frio e também por causa da falta de chuva. Já indo para o clima tropical litorâneo, ele também é conhecido como clima litorâneo úmido, pertencem às áreas litorâneas do país, começando lá no nordeste e termina no sudeste. Ou seja, ele vai ali do Rio Grande do Norte, até mais ou menos ali o Rio de Janeiro, divisa com São Paulo, tá? A interferência da massa de ar tropical atlântica, e é claro, também das serras que estão por ali, vão desenvolver um clima bem quente e chuvoso. Já falando um pouquinho do litoral do nordeste, as chuvas são intensas no outono e no inverno. E aqui no sudeste, região onde moro, ela predomina mais no verão. O índice pluviométrico, ele é mais ou menos aí de 1.500, 1.600 milímetros ao ano. Indo para o clima subtropical, que é a transição do clima tropical para o clima temperado, típico dos trópicos e também, é claro, do pólo, ele possui altos índices pluviométricos, pois ele vai sofrer a influência das massas de ar por ar atlântica, beleza, pessoal? E essas chuvas, elas são recorrentes um ano inteiro. A região sul é a mais atingida por esse clima que apresenta duas estações muito bem definidas, um verão quente e um inverno com baixas temperaturas, inclusive com histórico de geadas e neve. E aí, galera, gostaram de conhecer um pouquinho sobre os climas aqui do Brasil? Gente, vai despencar na prova da escola de vocês no Enem Investibulares, hein? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor a democratização do conhecimento que nós queremos proporcionar, beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!